O governo do estado do Rio de Janeiro está pagando hoje o salário de dezembro dos profissionais da área de segurança. Acompanhe. Os salários de dezembro dos servidores ativos e inativos da área de segurança foram depositados no início da tarde desta quarta-feira pela Secretaria de Estado de Fazenda. O valor total é de R$ 623 milhões. Polícia Militar, Civil, Secretaria de Administração Penitenciária e outros órgãos vinculados como Bombeiros, Defesa Civil e Secretaria de Segurança receberão os vencimentos. Ontem os policiais civis e agentes penitenciários do estado iniciaram as paralisações contra o atraso dos pagamentos. As categorias decidiram manter apenas serviços essenciais e cobram, além do salário de dezembro, o recebimento do 13º, das horas extras de regime adicional de serviço e de prêmios pelo cumprimento de metas de segurança. Ainda não há previsão de pagamento do salário de dezembro para as outras categorias.